O que é o tema? Bem-vindo, meu nome é Luciano Araújo e nós estamos no programa Fala Pastor. Estamos aqui com dois convidados aqui surpreendentes e daqui a pouquinho nós vamos discutir o tema Propósito e Promessa. Você sabia que no Brasil já é possível algumas empresas entregarem energia mais barata que as distribuidoras como Electro, CPFL, entre outras? É isso mesmo, empresas que possuem usinas próprias já fornecem energia mais barata aos consumidores. Temos uma das maiores usinas solares da região e que já oferece esse sistema. Se torne um cooperado ou consorciado e tenha uma economia de até 20% em sua conta de energia, sem precisar fazer nenhum investimento. Se você consome mais de 2 mil watts por mês, entre em contato com a gente e saiba como ter esse benefício. JPT e JPNR, soluções completas em geração de energia. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... A não ser que... No trânsito... Atenção redobrada aos itens de segurança. DETRAN, Governo do Estado de São Paulo. TVN, seu canal da cidade. Bem-vindo novamente, esse é o programa Fala Pastor. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito especial sobre propósito e promessa. E nós estamos aqui com dois convidados e eu quero apresentar eles e também pedir para que eles possam também falar um pouquinho de quem são, de onde eles são. E eu quero começar aqui pelo apóstolo Hélio Cruz. Seja bem-vindo, apóstolo Hélio Cruz. Shalom, shalom a todos. É uma alegria estar com vocês. Eu já estou apresentado. Sou apóstolo Hélio Cruz, pastor da Igreja e Ministério Apostólico Batista das Nações. Temos na cidade uma das nossas igrejas e é uma alegria poder estar aqui participando desse tempo lindo com vocês. Seja bem-vindo, apóstolo Hélio. Também temos aqui uma convidada muito importante, Daniela Cruz. Gostaria que você se apresentasse também. Shalom, boa noite a todos. Eu sou a apóstola Daniela Araújo e é uma alegria estar aqui com vocês. Sou apóstola aqui na Igreja Batista das Nações, na cidade de Leme e esposa desse pastor aqui, lindão. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós temos aqui o bate-papo entrando em muitas casas, muitas famílias aí que são conectadas junto com a gente. Então vamos ter aqui esse tempo de a gente discutir um pouco. A gente ouve tantas pessoas falar de propósito, propósito, propósito. Aliás, ninguém parou para explicar o que é propósito, né? E hoje a gente estava aqui pensando, Deus ministrou algo no meu coração, né? Que nós devemos cumprir o nosso propósito e a promessa quem cumpre é ele. O que vocês dois aí gostariam de falar? O que vocês pensam a respeito de propósito? Me parece que a Bíblia vai mostrando para a gente que esse é um modus operandi de Deus, né? Todas as passagens bíblicas que têm a ver com o chamado de alguém, o propósito de Deus vem em primeiro lugar. E esse propósito sempre vem seguido de promessas. E a gente vai percebendo ao longo da Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que foi ocorrendo assim. Passagens lindas, com promessas tremendas na vida de homens. E a gente viu verdadeiramente Deus cumprindo a promessa dele, a partir do homem bem integrado e bem movido pelo propósito do Pai. Que lindo, né? Se a gente parar para pensar aqui, Abraão, Deus chamou Abraão, deu um chamado a Abraão, né? E aí o propósito dele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde eu te enviei, né? Será que se ele tivesse ali, continuado ali dentro de casa, ah, Deus vai cumprir aqui mesmo a promessa, né? Quem tem propósito é a gente sair daqui e ir para outro lugar. Mas um dos propósitos dados ali para Abraão era sair da sua casa, do meio da sua parentela, né? Foi um chamado de Deus para a vida dele. Então, ele foi, saiu e logo depois que ele saiu, foi cumprir lá o propósito dele, a caminhada dele e vemos a promessa dele se cumprir. E você aí, apóstolo Daniela? Propósito para mim, realmente, tudo que vocês falaram é validado, mas eu quero até acrescer que propósito também tem, hoje para nós, né? A luz da palavra tem a ver com a própria vida de Jesus, né? A gente, às vezes, nós como pastores de igreja, vamos lidando com muito, as ovelhas ficam assim, mas qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? A vida de Jesus é o propósito da igreja, né? Se nós olharmos para Jesus, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um homem que se despiu da sua glória, veio para a terra para nos ensinar a caminhar de baixo propósito, né? E o propósito de Jesus sempre, sempre foi vidas. Toda a caminhada, toda a trajetória de Jesus, a partir do momento em que ele diz sim ao chamado, ali no casamento, em Caná, que ele começa o seu ministério ali, naquele casamento, está envolvido com vidas. A felicidade daquele casal, né? A grandiosidade de transformar água em vinho, ou seja, o propósito de Jesus, a partir daquele casamento, foi mostrar que uma jornada em Cristo é uma jornada de salvação, de milagres, de fé, de romper, de romper com os limites, né? Então, muitas vezes a gente, você que está aí sentado, ouvindo a gente falar assim, talvez você seja essa pessoa que está aí se perguntando qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, o propósito da minha existência. É você olhar para o evangelho de Cristo, é olhar para a vida de Cristo e caminhar segundo os passos de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, né, que a igreja foi revestida do Espírito Santo ali, para quê? Esse revestimento era a capacitação do próprio céus para dizer, chegou o tempo de você caminhar debaixo das pisadas de Cristo, seguindo as pisadas de Cristo. Então, propósito tem a ver com a vida de Jesus, essa vida evidenciada em nós todos os dias, Atos 1.8 também vem falar, ficar em Jerusalém até que do alto seja as revestidas de poder, e ser-me eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, propósito tem a ver com a vida de Jesus sendo uma verdade vivida todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, é isso. Bom, é claro que hoje muitas pessoas que nos assistem, nós somos evangélicos e tudo mais, né, somos pastores, mas muitas pessoas que nos assistem também não são evangélicas, né? Então, a gente está falando aqui de propósito, falando de Deus em si, mas quando a gente lê aqui no dicionário, propósito diz assim, intenção de fazer algo, projeto, designo, né? Então, assim, mesmo que você não esteja fazendo parte de um corpo de Cristo, fazendo parte de uma igreja, existem propósitos também que estão extra à Bíblia, né? Como um pai de família, tem um propósito com a sua casa, com seus filhos, né? Como ganhar dinheiro, ter a sua empresa, trabalhar, cumprir ali, de uma certa forma, aquilo que escolheu em si, né? O designio dessa pessoa, o projeto que ela tem, mas quando nós falamos de reino, o propósito sempre vai ter a ver com vidas, né? Isso que é uma coisa que nós, como cristão, a gente precisa entender. O propósito não define somente a mim, eu quero, eu quero isso, eu desejo isso, eu espero isso, eu vou fazer isso. Mas quando a gente fala de propósito de Deus, nós sabemos que sempre vai haver envolvido com vidas e chamadas. E como vocês são pastores, né? Como foi encontrar aí o propósito de vocês? Como foi o começo da caminhada junto desse propósito de Deus? Se vocês puderem dar uma pinceladinha, eu sei que tem muita história pra contar, mas se puderem dar uma pinceladinha aqui, pra que a gente possa se inspirar e as pessoas que nos assistem também se inspirar diante daquilo que vocês já viveram. Só pra pensar, até porque a gente abriu aqui e surgiu tanta coisa. Tanta coisa. Já se falou de Abraão e se falou de Jesus, né? O propósito sempre está intimamente ligado à vontade de Deus, a esse designar dele, da vontade dele pra nossa vida. Indo pra igreja ou não, o propósito de Deus é pra todos. É pra todos, é pra todos, só precisam descobrir. Deus tem um propósito pra todo mundo e esse propósito vai terminar com os nossos sonhos pessoais sendo realizados no propósito de Deus. Então veja que Abraão, como você citou aqui, precisou ser desafiado. Ele tinha limites pessoais, 75 anos de idade. E Deus chamou ele, então Deus não está limitado à condição humana nenhuma. Quando ele chama, ele capacita. E esse camarada decidiu abraçar o propósito. Então ele sai com 75 anos. Deus disse, olha, a tua missão é sair, como você, Luciano, já disse aqui. Ele teve que se esforçar, ter fé, dar um passo, sair. A parte de Deus foi cumprir o que Deus disse. Deus disse, sai da tua terra e vai pro lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Então, nação tem a ver com vidas? Com certeza. Então era plano de Deus gerar uma nação que fosse modelo pra ele. Aí nós ouvimos aqui de Jesus. Jesus deixa o ápice da sua vida na glória também pra seguir um desígnio do Pai, cumprindo o propósito e ele veio pra terra. Ele teve que dar um passo e vir pra cá. E nesse passo dado, a humanidade recebe o direito de ser salva. A palavra de Deus em João diz que é para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele veio para isso. Ele veio pra congregar as multidões, as nações, todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez a Abraão se consolida em Jesus. Então, assim, o propósito de Deus na nossa vida vai nos fazer caminhar por uma voz, por uma ordem. Sempre vai começar com o chamado divino e ele só vai se consolidar com uma resposta nossa. O atendimento a esse chamado. Foi assim com Jesus e foi assim com Abraão. Certo que nesse tempo, Deus tem um propósito pra você que está nos ouvindo. Deus quer te levar a viver as coisas maravilhosas que Abraão viveu. Nós só citamos dois, né? O começo com Abraão e Jesus que é o ômega, né? Ele é o derradeiro, o último de todas as coisas. Ele consolida essa voz. E pra nós, né, como perguntou aqui o apóstolo Luciano, não foi diferente. Os desafios foram grandes. Dizer sim pra Jesus e pra o reino de Deus e pra o propósito do Pai foi ter que renunciar a muitas coisas. Planos particulares, planos pessoais. Não entendendo ainda que esta renúncia iria nos colocar num nível muito mais elevado. Porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são muito mais elevados, muito maiores que o nosso. Então assim, abrindo mão dos nossos sonhos, achando, e aí, como é que vai ser? Vai ser sempre muito melhor. Quando dizemos sim para o propósito do Pai, ele vai estabelecer a promessa dele. A promessa dele vai nos levar a ver os planos dele se cumprindo na nossa vida. Eu escolhi alguma coisa muito simples, muito limitada. Deus olhou e disse, tá pouco. É pequeno o que você quer e onde você quer chegar. O que eu tenho pra você é muito maior e muito melhor. Porque o propósito do Pai sempre será maior do que sonhos e propósitos humanos. Foi assim comigo. Não está tudo cumprido ainda. Eu estou caminhando, estou na jornada. Como foi Abraão? Eu já estou no núcleo. Porque Abraão começou com 75. Eu já comecei há 45 anos, quase 50, e ainda estou com 68. Então posso dizer que tem uma jornada de desafio. Eu não vou cumprir ainda. Pela frente. Feliz. Está falando igual o Caleb, né? Igual. Estou chegando no auge, mas ainda estou com sangue. Eu acho que é assim. Compartilhe desse entendimento com vocês. É. É isso aí. Olha, aqui a gente está com o tempo bem corrido aqui já, né? Mas já podemos já ver aqui. Então vamos deixar aqui para a Apóstola Daniela já no próximo bloco. Está falando aquilo que, como foi a sua chamada, como foi realmente o início de tudo, né? E para você que está nos assistindo aí, convide pessoas, mande mensagem, fala do programa, diga que está lindo. Começou o Fala Pastor e eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E que esse conteúdo que você está ouvindo aqui vai mudar a sua forma de pensar e com certeza, como nós encontramos o nosso propósito, você também vai encontrar com você. Então no próximo bloco, a Apóstola Daniela vai estar falando em relação como foi cumprir aí, começar o seu chamado, encontrar o seu propósito e você fique conectado com a gente. Você sabia que no Brasil já é possível algumas empresas entregarem energia mais barata que as distribuidoras como Electro, CPFL, entre outras? É isso mesmo, empresas que possuem usinas próprias já fornecem energia mais barata aos consumidores. Temos uma das maiores usinas solares da região e que já oferece esse sistema. Se torne um cooperado ou consorciado e tenha uma economia de até 20% em sua conta de energia, sem precisar fazer nenhum investimento. Se você consome mais de 2 mil watts por mês, entre em contato com a gente e saiba como ter esse benefício. JPT e JPNR, soluções completas em geração de energia. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... E aí E aí E aí E aí E aí No trânsito Para a morte Atenção redobrada aos itens de segurança Detran, governo do estado de São Paulo TVN, seu canal da cidade Estamos de volta e esse é o programa Fala Pastor E está maravilhoso aquilo que nós já falamos aqui, discutimos E nós acabamos parando aqui em um momento muito específico Que era sobre o propósito na vida da apóstola Daniela Ela vai contar para nós aqui um pouquinho da sua experiência Como ela encontrou o propósito, o que ela define também como propósito aí de vida E você vai desfrutar disso aí, Daniela, pode contar Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada Dentro do que se diz propósito do reino de Deus Porque, para a graça de Deus, eu já nasci num lar Em que o evangelho sempre foi muito consolidado Isso desde muito criança O apóstolo Lélia, que é meu pai Então, desde muito criança A gente já foi inserido dentro deste contexto de reino De Deus De entrar pelas portas do reino Então, a gente foi criado debaixo desse ambiente Então, para mim, sempre foi muito inspirador A vida dos meus pais Sempre foi inspirador Porque eles sempre foram muito intensos Em tudo que fizeram Desde a visita Da oração Então, eu tenho muita experiência para contar Então, como cresci debaixo desse ambiente Dessa atmosfera profética De reino de Deus Foi muito fácil para mim Dentro da caminhada Dentro da jornada Foi muito fácil para mim Caminhar segundo os padrões E os propósitos do reino de Deus Então, desde muito cedo Eu já sabia o que eu queria para mim Desde muito cedo Eu já sabia o que eu queria Para o meu futuro dentro do reino de Deus É claro que eu não Como já disse o apóstolo A gente pensa nas coisas que estão ao nosso dispor E é sempre muito pequeno Mas Deus olha para nós e fala assim Não, eu quero mais É importante que se faça mais Então, eu nunca pensei que chegaria a um apostolado Ou que teria uma igreja Nas dimensões que hoje a gente tem Com promessas de Deus Para a expansão desse reino Eu lembro que quando chegamos na cidade de Leme A gente veio com um lema para cá Restauração de vidas e expansão do reino Então, os anos que trabalhamos aqui em Leme Foi debaixo desse tema Desse chavão, vamos dizer assim E que se cumpriu Que tem se cumprido na nossa vida Então, eu sempre fui muito apaixonada por isso Meus pais me ensinaram a amar Jesus Meus pais me ensinaram a amar o reino de Deus E colocar o reino de Deus acima de todas as coisas Então, para mim, eu falo que foi muito fácil Tomar essa decisão Porque eu fui criada debaixo desse contexto Fácil tomar a decisão Mas não é fácil a caminhada O processo do propósito É bem doloroso Mas é muito recompensador Você disse aí Uma palavra como chavão A gente costuma dizer que é o nosso rema de vida Então, assim Tão lindo quando a gente tem um rema Que era restaurar vida e expandir o reino Então, a gente consegue ter direção Daquilo que a gente vai fazer Sim Porque quando a gente não tem esse rema Fica muito solto Fica aberto O que eu vou fazer? Então, a gente chegou aqui Com o propósito de dizer Olha, o propósito é restaurar vidas E expandir o reino Então, isso de uma certa forma Deu norte para nós O que vamos fazer? Não é simplesmente ir uma igreja Não é simplesmente ir na igreja Mas é ser a igreja E cumprir com o propósito Que Deus tem colocado sobre as nossas vidas Quando o apóstolo estava falando aqui Até, olha, eu pensei em algo E de repente Deus colocou muito maior Tem um texto lindo Que a palavra do Senhor vai dizer Os homens fazem os seus planos Mas o que prevalece É a vontade de Deus Então, hoje a gente pode dizer aqui para nós Que somos pastores Que estamos na frente de uma igreja Que cuidamos de vida Que nós tínhamos os nossos planos Mas o que prevalece é a vontade de Deus E saber o quanto nós estamos abertos Para fazer isso Porque junto eu E junto com a minha esposa aqui, Daniela Nós éramos de Osasco E o propósito era cumprir lá em Osasco A igreja que já existe Que já era uma bênção Muitas pessoas participando A gente ali Então o projeto nosso A visão nossa Estava focado ali simplesmente em Osasco E de repente Ouvir aqui Vamos para Leme Vamos lá conhecer Leme E nesse conhecer Já se fazem 13 anos Que nós estamos aqui Indo para 14 anos Que nós já estamos aqui E cumprindo o propósito de Deus E quantas promessas a gente viu Que Deus cumpriu sobre as nossas vidas Falar de promessas É falar de sonhos É falar de projetos É falar de desejo Que nós temos no coração Que acaba Deus ali De uma certa forma Nos dando esses mimos Esses presentes Porque só o fato de servir a Deus Já é um prazer Já é uma honra Para aqueles que verdadeiramente conhecem Hoje eu estava ali Conversando com as pessoas Que trabalham conosco ali na igreja E quando fui orar pela manhã Nós somos um grupo já De seis pessoas trabalhando ali na igreja Quando eu fui orar pela manhã Junto com eles E eu disse Veio no meu coração Davi dizendo Olha, um dia em tua casa Vale mais do que mil em outros lugares E quanto é o prazer E quanto é a honra Para nós que já conhecemos Para nós que já temos aí Cristo Jesus no nosso coração E fazemos a obra E não é peso Mas sim um privilégio Então assim Fazer a obra de Deus Cumprir o propósito de Deus É maravilhoso E além de tudo ainda Deus cumpre as suas promessas Assim que uma outra hora Estava muito longe Mas daqui a pouco Quando a gente vê Está aqui Hoje esse programa aqui É um cumprimento De promessas de Deus Para as nossas vidas E assim Essa experiência linda Saber que Deus abre portas Saber que Deus prepara lugares Que Deus prepara caminhos Sabe? Isso é muito importante Para cada um de nós Nós temos aqui Um tempinho ainda De programa aqui Mas eu gostaria agora Que vocês se dirigissem Diretamente Para cada um de nós aqui Que está assistindo a gente Para dar uma palavra De esperança Para dar uma palavra De ânimo Uma palavra De encorajamento Para que essas pessoas Possam viver aquilo Que também nós estamos vivendo A cada dia aqui Amém? Bem Eu diria que a gente Comentando aqui Acabamos chegando No que gostaríamos Que fosse o tema Do programa Já ficou o entendimento Que você cumpre o propósito Você se lança no propósito E Deus cumpre o promesso Então eu quero dizer Aos ouvintes As pessoas que estão conosco aqui Assistindo Ouvindo Que é exatamente isso As verdades bíblicas Que nós citamos aqui Com base em Abraão Com base em Jesus Não foi diferente com Jó Não foi diferente com José Bisneto de Abraão Não foi diferente com Jacó E com Isaac Com Moisés Com Elias Profetas e Reis E com Davi Todos esses homens Estão na lista Daqueles que disseram sim Que entraram Para o propósito de Deus E passaram a viver E as promessas de Deus Foram se cumprindo Uma a uma Eu sei que há muitas pessoas Nos ouvindo aqui Dizendo Quanto tempo Eu estou esperando Aguardando Então a palavra é Faça uma avaliação Mergulhe no propósito Se lance no propósito Se entregue ao propósito de Deus E você vai viver coisas lindas Tremendas Nessa minha jornada de ministério Uma coisa foi vir para Jesus Outra coisa foi entender Que Deus tinha um chamado Pastoral para a minha vida Foi um desafio Para ambos E foi ter que se entregar E lançar no Senhor E deixar Ele fazer E foi no meio do caminho Que sonhos que eu tinha Eu tinha um sonho de ir a Jerusalém Um dia Um dia E eu dizia assim Quem sabe Um dia Até nessa vida Nessa terra Eu iria a Jerusalém E depois que eu disse sim Para o propósito do Pai Deus cumpriu promessas dele E o sonho do meu coração Não só uma Mas foram quantas? Foram algumas Não, foi velho Por quê? 14, 15 É Por aí Já passaram de uma dúzia E eu vi que Deus é extravagante É abundante Então assim Não é o que você pode fazer Por você É o que você pode fazer Na obra No reino Atendendo o chamado de Deus E Deus é quem vai fazer Por você O sonho de Deus Está te aguardando O projeto de Deus Está dizendo Vem E Ele quer muito Cumprir O sonho O desejo Do teu coração E pode ter certeza Virar muito mais extravagante Aquilo que você imagina Que talvez seja impossível Ele é o Deus Do impossível Glória a Deus O sim para Ele É o abraçar Verdadeiramente A consolidação Das causas impossíveis E entrar Na galeria Dos que estão Agradecendo E dizendo Deus é fiel Ele cumpriu na minha vida Amém, Daniela E você aí Cumprir Cumprir o propósito Viver propósito De Deus É caminhar Em direção A promessa Então quando a gente Eu quero Até falar para você Que o propósito De Deus É uma chave Que abre a porta Da sua promessa É a forma Que você tem Para viver As promessas De Deus Na sua vida É cumprir Chamado É cumprir O propósito Do Senhor É entender Que em tudo Como disse o apóstolo Luciano aqui Talvez você Nem frequente Uma igreja Mas você precisa Desse propósito De vida Porque Deus Também tem promessas Para você Promessa Para a sua casa Promessa Para a sua família Promessa Para os seus negócios Sabe Promessas Para a sua jornada Para a sua caminhada Né Muitas vezes A gente vai se embaraçando Com as coisas Da terra E aí a gente Começa a perder foco A gente começa a perder Direção Por quê? Porque existem Tempos e épocas Na nossa vida Que parece que a gente É um poço Sendo entulhado Mas não se esqueça Que todo poço Ainda é uma fonte De água Mesmo que ele esteja Entulhado Ele ainda é uma fonte Né Mas esses tempos Passam Porque vai chegar Uma hora Que os poços Serão desentulhados E a água Vai jorrar Então é as promessas De Deus Que nós vamos viver É o tempo Da abundância de Deus É o tempo Da graça de Deus Para as nossas vidas Né Entendendo que Esse Deus É soberano Para fazer muito mais Do que aquilo Que pensamos Ou imaginamos O apóstolo Hélio Deu aqui A realização Do sonho De tantas vezes Que ele foi A Jerusalém Né Que eu falo Que é a experiência Que todo cristão Precisa ter Pisar em Jerusalém Mas quantos sonhos Também eu já pude Experimentar em Deus Quantas promessas Eu já pude Experimentar em Deus Eu tenho um milagre Dentro da minha casa Chamado Isaac Araújo É o meu primogênito É uma promessa De Deus Mas também é um milagre De Deus Né Então assim Um outro tempo Que aprove o Senhor Aprover o Senhor A gente vem aqui Para contar A história do milagre Do nosso filho Mas Filhos São promessas De Deus Se cumprindo Na nossa vida Filhos São promessas Do Senhor Trazendo Uma herança Dele Para nós Como diz lá Em Salmo 127 Então Eu quero Profetizar sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Declarar Que todo o propósito De Deus Vai ser uma porta Aberta De promessas Do Senhor Todo o propósito Que você mergulhar Vai ser promessa De Deus Se abrindo Para a sua vida Sabe Você viver As promessas Que não Aquelas Só que um profeta Vem para declarar Mas as promessas Da palavra Né É essas promessas Que quando a gente Fala de promessa Aqui a gente está falando Da palavra De Deus Né Toda a escritura Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento São promessas De Deus Quando a gente Olha para Pedro O que que Deus Fala O que Jesus Fala para Pedro Uma promessa Titigo Que tu és Pedro E sobre esta pedra E edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Foi uma promessa De Deus Na vida de Pedro Que eu e você Como igreja De Jesus Vivemos hoje Por causa Do propósito De Jesus Na nossa vida Então É olhar Para as promessas Da palavra De Deus Mergulhar No propósito E viver Lá o que está escrito Em João 10 10 Parte B Cristo veio Para que tivéssemos vida E vida com abundância Amém? E abundância Teve mais do que A gente precisa Sim É isso Então você falando De Pedro Também foi um desafio Para ele Largar as redes O trabalho Aquilo que era O sustento deles Para seguir a Jesus Então Quando a gente fala De propósito E cumprir o propósito Nós estamos falando Realmente De um desafio De ir De fazer A única coisa Que Deus não pode fazer Por nós É aquilo que nós Mesmos temos que fazer Então um propósito Dado por Deus Para as nossas vidas É para que a gente Cumpra esse propósito Isso é um dever nosso Isso é um dever meu Isso é um dever seu Isso é um dever De cada um de nós Aqui E quando a gente Se move Para fazer isso Cumprir esse propósito Deus Ele escancar As portas do céu E derrama Sobre nós O cumprimento De cada uma Das suas promessas Como você disse aqui Não a promessa Só do profeta Que diz O eis-te-de-digo Mas as promessas Que estão Na palavra dele De uma vida abundante Da salvação Que nós temos Do perdão Dos pecados Que nós conquistamos Através de Cristo Jesus De abrir o nosso coração Ter ele aí Dentro de nós Junto conosco Nos tirando Tirando os traumas Tirando as dores Tirando as feridas Tudo aquilo que o mundo Muitas vezes faz Ou as situações Da vida mesmo Porque são situações Que muitas vezes Acabam acontecendo Alguém que nos feriu Alguém que nos machucou Um próprio familiar Alguém Um amigo próximo Ali A gente vem carregando isso Então Deus Ele entra Jesus Ele entra Ele nos limpa Ele nos purifica Ele nos libera E aí o que nós fazemos? Temos que cumprir o propósito Propósito Para receber e viver As bênçãos Que o Senhor tem ali De fato Preparado e liberado Para nos abençoar É isso Então Estamos aqui Considerações finais Já dando aqui Já falamos com o pessoal Mas deixar aqui agora Nossas considerações 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 Finais Já deu uma travadinha aqui Mas está na bênção E aí vamos com certeza Aqui deixar Aquilo que a gente entende Propósito e promessa Se vocês ainda quiserem Falar algo Tem essa liberdade aqui Feliz por esse tempo E alegria em poder estar Dirigindo a nossa voz A tantas pessoas Que estão nos ouvindo E dizer que Deus continua Chamando pessoas Amém Deus continua Listando gente Para o seu exército De homens e mulheres Afim de cumprir O propósito dele Nesta terra O plano dele É salvar Todas as famílias Da terra E incluir Todas as nações Povos De toda tribo Língua E nação Que se rendam a Jesus E que o exército Dos que levam Esta palavra Fique cada dia maior Seja bem-vindo A viver A vida Como pastor Como Pedro E como Jesus Viveu A palavra Apocalipse Diz Eis que estou A porta E bato E se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Nosso propósito É abrir a porta A promessa É ele Entrar e cear Com você E fazer da sua vida Uma maravilha Na presença do Senhor Viu Então Diga assim Ao seu propósito E desfrute sempre Da promessa de Deus É Cumpre aí O seu propósito Permaneça firme Como Deus Disse a Josué Seja forte Seja corajoso E tem de bom ânimo O ânimo É base de todas as coisas Então cumpra o seu propósito Em meio a qualquer desafio Que você possa estar vivendo Ou possa estar passando Ou enfrentando Que eu tenho certeza Que vai valer muito a pena E Deus vai cumprir As promessas dele Esse foi o nosso programa Fala pastor E eu espero que você tenha gostado E seja edificado Por esta palavra Amém Que Deus te abençoe Um grande abraço Que Deus te abençoe E seja o seu propósito 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 E seja o seu propósito